Que eu toquei no free jazz com uma arma na cintura, que foi muito conhecido. A gente viu isso aqui. Nossa, eu sei. Mano, na hora que eu olhei você, eu falei, caralho. Eu lembro de quando eu vi essa parada, eu falei, mano, você vai cantar Soldado no Morro, né? Soldado no Morro. Aí você tira a camisa, eu falei, ele tá armado. Caralho, ele é louco. Ele tá armado. Minha condição é sinistra. Não posso dar ordem, ficar de bobeira na pista. Na vida que eu leve, eu não posso brincar. Eu carrego uma 9 e uma HK.